E aí família como é que vocês estão tranquilo firmeza firmeza família só tô gravando aqui ó Hoje é domingo quarta-feira termino que eu tô fazendo serviço beleza aí a gente volta só para lembrar gente aqui é que o pessoal disse que assistiu outros não assistiram Mas um vídeo que eu postei eu falei pessoal que eu teria que ir trabalhar certo então fui trabalhar e por isso que eu não pude gravar vídeos né Tava dizendo tô trabalhando aqui aonde eu moro gente particularmente nessa parte aqui ó não deu aquela enchente toda que deu em outras cidades certo O Rio agora deu uma baixada tá gente o Rio agora ele deu uma baixada aqui mas ele tava lá fora gente lá fora viu na máxima na máxima tava lá fora Graças a Deus aqui aonde eu moro nesse local aqui não deu aquela enchente toda igual outras cidades tá Não vou entrar muito em detalhe porque eles estão bloqueando estão fazendo um monte de coisa estão censurando que estão mostrando aqui no sul A única coisa que eu posso dizer gente é que o povo ajudou o povo certo foi o povo que ajudou o povo é isso que eu tenho para falar Tá bom no mais tudo bem com vocês tudo tranquilo firmes 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 ótimo semana que vem a gente volta viu gente Se Deus quiser é muita muita muito nublado aqui ainda tá bem complicadinho nossa panter tá aqui só esperando a luneta nova Rapaz é nóis certo família beleza tô terminando o serviço que eu tô fazendo semana que vem a gente volta Então hoje é domingo então semana que vem a gente volta tamo junto sempre tá pessoal é que que é aquilo lá cara Tem um troço Estranho lá Parece que é um uma lona que prendeu lá na frente Tá pessoal então tamo junto tá tudo tranquilo aqui aqui onde eu moro pelo menos gente aqui onde eu moro tá tranquilo Agora o resto pessoal rapaz é complicado tá bom fica com Deus aí tamo junto Deixa o seu comentário aí para mim voltar a retribuir a visita para vocês tamo junto família Valeu valeu grande abraço aí valeu